O Centro Integrado de Segurança de Viamão vai servir para unir Brigada Militar, Guarda Municipal e Polícia Civil. Um trabalho em conjunto para acompanhar de perto, em tempo real, as mais de duas mil câmeras de monitoramento espalhadas em pontos estratégicos de Viamão. A população começa a se apropriar, começa também a usar aqui para determinados delitos, vir buscar as imagens, mas ele já se sente seguro, porque em todas as comunidades estão vendo as câmeras, estão vendo a nossa guarda também chegando de forma mais rápida, a própria IPTV. Nós temos todos aqui um controlador, rastreadores de veículos, tanto os veículos de prestação de serviço da Prefeitura, quanto a segurança pública, para poder chegar de uma forma mais rápida. De janeiro a agosto deste ano, a cidade registrou 30 homicídios e um latrocínio, números bem abaixo do mesmo período de 2021. Então a gente quer, com esse centro aqui, baixar cada vez mais. E a gente vai começar a fazer o comparativo, como todo mês a Brigada Militar tem, através do IRS Seguro, acompanhado de todos os tipos de delitos. E pode ter certeza que Viamão vai ser diferenciado e ajudando também as regiões aqui da Zona Leste, Porto Alegre, Alvorada, para que a gente possa ter um território mais seguro. Somente os furtos tiveram aumento, de 1.321 para 1.360 de um ano para outro. Para o comandante do 18º Batalhão de Polícia Militar, o centro é um passo importante para garantir uma ação mais rápida da PM. Ali nós estaremos juntos, então a pessoa ligou para o centro do evento, o atendente já vai verificar o local, já pede para botar no mapa se tem alguma câmera próxima. Nós já acessamos os nossos GPS, as nossas viaturas e vemos qual é a viatura que está mais próxima, então diminui o tempo de resposta, diminui a velocidade com que a comunidade é atendida. Isso é o mais importante, nosso foco é trabalhar para a nossa comunidade. Ele acredita que Viamão vai se tornar um município de referência quando se fala em segurança. Juntar toda essa integração com a tecnologia que nós temos à disposição, isso vai impactar positivamente. Então as pessoas podem saber que Viamão, a partir de hoje, está dando um salto de qualidade.